Fala aí galera do Shop das Impressoras, que bom estar com vocês aqui novamente e olha, como eu falei para vocês em alguns vídeos, nós estamos com algumas novidades desse ano de 2020 para vocês, uma delas é que muitos clientes que virão aqui, eu estarei fazendo um vídeo ao vivo para que vocês vejam o antes e o depois, o antes é quando eles chegam aqui para pegar a máquina e como eles vão sair daqui. E o depois, é como eles ficaram depois com a máquina sozinho lá, será que eles conseguiram imprimir, será que a máquina deu problema, será que eles tiveram sucesso, vamos confirmar isso conosco aqui, porque eles vão fazer um vídeo para nós lá, depois que eles já estiverem imprimindo lá, então está sendo essa experiência com eles, então você que está aí em casa procurando algo para fazer, procurando uma atividade, você se aposentou, você saiu da empresa, quer achar um novo produto, Ah, quero fazer colher, suplar, cartão, quero fazer caixinhas, quero fazer adesivos, quero fazer personalizado, aniversário, festa, aqui tem a solução para você, então eu quero chamar aqui agora para compartilhar hoje, Hoje eu estou com essa máquina aqui, ela é uma C224, essa máquina foi medida no estado, ela foi medida no estado, então daqui a pouquinho eu vou chamar aqui, eu estava com o Victor, eu vou chamar aqui do seu carro, eles vieram lá e está na Bíblia, não é está na Bíblia, é está na Bíblia, é o nosso da cidade, mas deu para não esquecer, eu falo está na Bíblia, então eu vou chamar daqui a pouquinho eles, para falar o que eles acharam desse equipamento, Esse equipamento aqui é um equipamento líquido, é um equipamento revisado, não foi trocado peça, é tudo original, o jeito que veio lá de fora de importação, é o jeito que eles vão levar, a diferença é que quando esse equipamento chega aqui, ele é atualizado, ele é revisado, ele é limpo, ele é testado, e o nome da empresa dele é Cria Arte, Comunicação Visual, a empresa dele trabalha com cartões, trabalha com flyers, trabalha com fotômetro, tem também a plotter que ele trabalha lá, que é a parte digital, muito digital de grande formato, e agora ele está levando a mídia digital de pequeno formato, de 32 a 45, então você que está aí perto da cidade dele, o nome da cidade dele é Tarambi, é 500 blocos aqui da capital de São Paulo, mais ou menos isso, já sabem aonde você vai procurar. Eu quero chamar também o pastor Vitor, que vem acompanhando ele, vem cá pastor Vitor, tudo bem querido? Bem. Rapaz, eu pedi para vocês ficarem aqui atrás da máquina. O Vitor, o seu cargo, ele veio aqui com testemunho, o que vai acontecer nessa cidade? E aí, você que está aqui nos assistindo, você que são as orelhinhas aqui do pastor Vitor, vai lá e dá um joinha lá para nós, e clica lá, se cadastra aqui no nosso canal, e participe do que vai acontecer na vida dele. Fala Vitor, um pouquinho de você, seu cargo. Eu posso falar que quando eu mudei para Tarambi, eu pude ver que o pessoal lá, eles têm muito amor também em Deus, e a prosperidade que a empresa tem é baseada nisso também. Então, além de tudo que a gente aprende na nossa vida, é que se Deus está no negócio, tudo dá certo. Então, eu sei um pouco da experiência que eles tiveram lá com Deus, e sei do que é vivido lá, dia após dia. Que é a provisão de Deus, é Deus abençoando, é Deus explicando, é o nome que Deus faz do nada, vira tudo, e assim tem a prosperidade lá. E é um recado que a gente está deixando também, né? Que a gente tem a igreja lá na área aqui, a igreja de Evangelho Tandangular, a nova Tandabia, inclusive para a igreja agora. E quem estiver por lá, né? Deus abençoe, possa passar por lá também. Amém. E saiba que Deus é o melhor caminho para se ter com um negócio, ou para se viver com questão de fé e esperança. Amém. Então, você que está aí nos assistindo, veja, quero falar para vocês. Eles vieram de 500 quilômetros de distância. Para nós, é uma satisfação receber. Porque isso mostra a credibilidade. Não é da máquina, mas é aquilo que nós passamos para vocês. E eu quero falar para vocês, tudo que vocês veem aqui, o pastor Vitor falou, eu quero repetir o que ele falou, não somos nós, é ele que nos dá. É ele que nos permite que a gente possa fluir, que nós possamos prosperar. Então, você que está aí nos assistindo, nos siga. E esse ano vai ser um ano especial. Amém. Vai ser um ano de vitória. Vai ser um ano de glória. E você está convidado a participar dessa vitória em todos nós. Em nome de Deus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Vem para o Shop das Impressoras. Vem. Estamos aqui. Valeu. Tchau.